Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Felipe e Graça. Hoje eu vou ensinar algumas dicas para você transformar isto e isto. São algumas técnicas que eu vou passar para você e fazer uma personalização da sua camiseta. Essa, no caso, era uma camiseta do meu marido, bem grande, extra-g, porque ele é bem alto e diminui bastante ela. São detalhes que a gente muda e somados eles fazem uma grande diferença. Este vídeo é dedicado ao querido amigo que eu conheço em Fortaleza. Então, é o Dermatica, essa é para você. Neste vídeo você vai aprender a fazer uma bainha, tanto na parte de baixo da blusa quanto na manga, que é a mesma coisa. Você vai aprender a fazer a colocação deste bolso e o principal é essa colocação de botões aqui. Chega de enrolação, vamos lá! Então, esta é a nossa camiseta. A gente vai fazer bastante mudanças nela. A primeira coisa é você vai encontrar o meio do decote. Você encosta costurinha com costurinha e ali na frente, no meio, você faz um pique. Agora, nós vamos dobrar toda a camiseta, bem certinho, costura com costura, para encontrar o meio dessa blusa e poder descer 20 centímetros. Agora, você faz uma marcação ali no meio. E, novamente, com a régua para ficar bem retinho, bem certinho. Agora, você vai colocar um centímetro para cada lado. E subir como se fosse um triângulo. Vai ficar mais ou menos assim. Um pouquinho tortinho esse desenho que eu fiz ali, mas é só para visualizar. Então, agora você vai cortar até a parte de cima do triângulo. E vai fazer esses piques, formando esse triângulo, que vai ser essencial para o que a gente vai fazer. Então, a gente vai fazer todos os cortes antes, tá? Tudo em etapas. Agora, a gente vai fazer o corte da parte de baixo, que ela está muito comprida. Eu vou tirar 15 centímetros, é bastante coisa. Lembrando que tem que deixar uma quantidade para poder fazer a bainha. Aqui na manga também, eu vou tirar 3 centímetros. Agora, eu vou fazer um ajuste na lateral da blusa, que ela está muito larga. Eu vou tirar uns 3 centímetros. E fazer já o acabamento da manga, da bainha. Aqui está o acabamento da manga, da bainha. Agora, aquele tecido que sobrou, nós vamos cortar duas tiras. De 6 centímetros por 20. Aí, um dos lados, você vai dobrar e fazer uma costurinha. Só um dos lados de cada uma das tiras. Então, você desvira. E agora, a camiseta, ela está do avesso. Você vai posicionar essa tira, a parte que a gente fez o acabamento, junto com o decote. E a gente vai passar uma costurinha, até a parte que tem o pique, que a gente fez, né? Onde começa aquele triângulo. Então, posiciona bem para costurar as 3 camadas de tecido. Que é as 2 camadas da tira e 1 camada da blusa. E faz isso dos 2 lados. Agora, aquele triângulo, você vai posicionar juntamente com uma das tiras. E a outra tira, você vai posicionar em cima da outra. Então, você vai passar uma costurinha bem alirrente. Cuidado para não pegar a tecido a mais da camiseta. Essa parte, você tem que tomar bastante cuidado. Eu pensei que tinha gravado, mas não gravou. Ali na parte de baixo, eu passei uma costurinha também no overlock. Olha só. E fica assim quando você desvira. E para ficar ainda mais bonito, a gente vai fazer uma costurinha na reta. Para fazer um acabamento mais profissional. E aqui a gente já faz o acabamento da baía. Agora, você corta ainda daquele tecido que sobrou, 15 por 15. Lembrando que aquela parte de cima já tem o acabamento da bainha anterior. E dobra 1 cm nas laterais e 1 cm na parte de baixo do bolso. Para dentro e posiciona e coloca os alfinetes. Gente, essa colocação de bolso é uma coisa bem simples, mas que faz toda a diferença, dá um charme a mais. Só cuidado para não costurar a parte de trás da camiseta quando você for fazer essa costura, tá? Ali eu estou costurando com meio centímetro. Olha só como dá um charme. Aqui eu passei a camiseta para ela ficar bem sentadinha. E agora a gente vai colocar aqueles botões. Você posiciona na parte de dentro. E para você colocar o botão é bem simples. Você passa a agulha e deixa aquele pontinho na parte onde vai ficar o botão. Para não ficar nenhum pontinho lá atrás. É bem simples. Agora eu gosto de fazer com essa costurinha cruzadinha na parte da frente. Mas o importante é ficar bem firmadinho esse botão bem colocado. Então passa umas três vezes. Em cada lado. Depois de passar essas três vezes. Você vai dar um nozinho. E agora ao invés de cortar e ficar sobrando aquele fiozinho. Você vai passar para dentro. Vai fazer esse corte. E não vai ficar sobrando nenhum fiozinho. Olha só como fica legal o acabamento. Para fazer o caseado você... Eu uso essa dica de usar o giz em cima do botão. Dá um piquezinho. Confirma para ver se o tamanho está legal para entrar o botão tranquilo. Se você quiser aprender a fazer o caseado deixa aqui nos comentários. E ficou assim. Então você viu como foi fácil para fazer essa personalização. Eu acho que a parte que você vai precisar praticar um pouquinho mais é essa parte dos botões. Conforme você for fazendo vai ficando cada vez mais fácil. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários sugestões de vídeos novos. Para que eu possa estar gravando aqui. Coisas que realmente vão acrescentar na vida de vocês. Não deixa de se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificação. Para ficar por dentro de todos os vídeos. Compartilha com seus amigos. Ajuda esse canal a chegar a mais pessoas. E até o próximo vídeo.